Olá, família Benficaista, aqui é o Fonseca, o Antigo Defesa Esquerda, nos anos 86 até 90. Hoje estou radicado no Canadá, onde continuo ligado ao futebol. Os dias que vivemos hoje, tanto aí em Portugal como aqui no Canadá, dá-nos tempo para refletir e foi numa dessas viagens pelo tempo que dei comigo a recordar momentos que passei ao serviço do nosso clube. Daí, quero compartilhar convosco algumas dessas memórias, como por exemplo, termos conquistado a Taça Teresa Herrera em 87, ou termos ganho a Supertaça em 89. E para mim também um grande ponto alto, que foi ter marcado um golo, como não marcava muitos, marcado um golo que foi um golaço contra o FAF, no meio da rua, como costumava dizer. No 27 surgia finalmente o primeiro golo, um ressalto aproveitado de forma espetacular para o Fonseca. Um golo monumental, como se pode ver. Repare-se de novo na revisão. E como não podia deixar de ser, o título de campeão nacional foi algo histórico e que fica gravado na memória para sempre. Depois, seguiu-se a festa. A festa dos campeões, a duas erradas do termo do campeonato, Estas são algumas das memórias que contribuíram para a pessoa que hoje sou E por último, queria-vos lembrar da frase que se situa por baixo da água e do nosso logo Muito poderosa Muita força, muita coragem Juntos venceremos esta luta E voltaremos mais fortes Um beijão para todos Um grande abraço Muitas saudações benfiguistas